Filho meu Tenho tantos segredos pra te revelar Já não me percebes quando quero contigo falar Vamos conversar Sou teu amor Conheço bem os teus anseios e tuas aflições Quando em silêncio choras e ninguém ouve o gemido do teu coração De você não abro mão Antes mesmo de você falar Já conhecia o teu pensar Eu te formei, te dei um fôlego de vida Pra me adorar Antes mesmo de você nascer Antes da sua história vir a existir Te acalma e repousa tua alma Foi eu quem te escolhi Eu estou aqui Se caís eu te levanto e te levo em meus braços Sou teu amigo, estou contigo no caminho lado a lado Minha promessa está de pé, não envelhece Sou teu amparo Eu vim te ajudar Mesmo cansado e sem força, quase caindo Chegou até aqui A esperança foi embora Até disse a saída É desistir Mas eu sou o teu Deus E falo contigo assim Estou te dando graça pra continuar Estou te animando para caminhar Estou abrindo as portas pra você passar Estou te carregando, pode descansar Enquanto você chora, estou a te montar Te enchendo de um som para profetizar E quem duvidou da tua chamada Irá vê-la continuar Eu vou te levantar Vou cumprir tudo que eu disse Que iria acontecer Eu estou te dando força Te montando minha presença Irá com você E no final da sua trajetória Irás cantar vitória Eu vou te levantar Vou cumprir tudo que eu disse Que iria acontecer Eu estou te dando força Te montando minha presença Irá com você E no final da sua trajetória Irás cantar vitória, 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 vitória Eu posso o ambiente estremecer Enquanto você me dá glória No teu glória No teu glória No teu glória eu entro com providência E se caíres na fornalha Eu passeio junto com você Irás cantar vitória Tu irás cantar vitória Tu irás cantar vitória Tu irás cantar vitória Tu irás cantar vitória